De repente é mais uma vez que você me procura Eu nem acredito que esse tipo de amor Qualquer dia me leva à loucura Eu já não duvido Eu não sei se o que eu fiz foi pior do que você me fez As palavras doeram tão fundo Que eu disse pra mim É a última vez Mas teu corpo, teu cheiro, teu gosto Tem qualquer mistério que mexe comigo Você chega e me pega assim o jeito Me tira do sério Parece um castigo Hoje eu digo que não há mais Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto Hoje eu digo que não volto mais E amanhã depois eu aposto Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior é que eu gosto Nem se o cara mais lindo do mundo quiser Eu não quero Nem que venha coberto de ouro Da cabeça aos pés Acontece que o meu coração Só tem lugar pra um E se o meu amor não me quer Eu não quero nenhum Não se iluda Não se iluda, não perca Se eu tenho Você Não merece Vai em frente Se livra de mim Acha alguém E me esquece Não pense em mim Olha teu lado, se cuida Não pense em mim Tô machucada por dentro Não pense em mim Eu só quero te ver numa boa Eu ainda estou perdida Por essa pessoa Se eu te ganhei de alguma forma Me perdoa Se eu dei motivo pra você Gostar de mim Porque Porque você é bom Você é doce Você é tudo que eu queria que ele fosse Mas tenho medo de magoar você O fim Eu quero muito Essa noite Agradecer a presença Dessa grande amiga minha Que é Maria Bethânia Aqui nesse show Beijo pra ti, minha colega Obrigada pelo seu carinho Pelo seu amor de sempre Muito obrigado É uma colega do peito Vamos lá